Eu vou mudar Ainda bem que temos tempo de começar outra vez a nossa vida Com muito mais amor eu te darei Se eu conseguir o seu perdão E se você disser que sim Eu vou mudar a minha vida então Amor eu te darei Se eu conseguir o seu perdão E se você disser que sim Eu vou mudar a minha vida então Eu vou mudar a minha vida E sendo assim Eu estou tão decidido A te amar melhor Ainda bem que temos tempo de começar outra vez a nossa vida Com muito mais amor eu te darei Se eu conseguir o seu perdão E se você disser que sim Eu vou mudar a minha vida então Amor eu te darei Se eu conseguir o seu perdão E se você disser que sim Eu vou mudar a minha vida então Amor eu te darei Amor eu te darei Se eu conseguir o seu perdão E se você disser que sim Eu vou mudar a minha vida então Amor eu te darei Se eu conseguir o seu perdão E se você disser que sim Eu vou mudar a minha vida então La, 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 la